A gente vive toda a vida brilhante Deu meu jardim, muito bem de um pé Só vai me brilhar, eu só me vou pegar Só me vou pegar A tanto meu pastor, a gente só vai Só vai me brilhar, eu só vou pegar A gente vive toda a vida brilhar Só vai me brilhar, só vai me brilhar A gente vive toda a vida brilhar Só vai me brilhar, eu só vou pegar Amém. 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 Amém.